Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o melhor servidor de minigames para Minecraft Pocket Digital e Bedrock, na minha opinião. Galera, se é o melhor servidor, só não é melhor do que o seu like, galera. Sim, mano, o seu like é a melhor coisa que pode estar ajudando no crescimento do canal e me motivando a trazer cada vez as vídeos, então já deixa o tapão no like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, então eu posto dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, galera, o servidor que eu vou estar jogando aqui pra vocês é o servidor da Horus, mano. É um servidor BR, por isso que ele é muito bom, porque tem um ping brasileiro. Eu já fiz um vídeo aqui no servidor da Horus, porém ele atualizou e eu quero estar mostrando a atualização pra vocês. Mudou lobby, mudou IP, mudou tudo. E beleza, galera, vamos estar mostrando aqui, tá? A versão que eu estou jogando atualmente é 1.17.34, porém conforme o Minecraft for atualizando, o servidor vai atualizando também, tá ligado? Então, tipo, se você vir esse vídeo daqui dois meses e estiver na 1.18, ele vai estar na 1.18 do servidor também. Ele vai atualizando conforme for a versão do Minecraft, beleza? Cara, é um servidor bem legal, o servidor da Horus, mano, que é um servidor BR, então o ping é brasileiro, é bem legal mesmo. Já tem esse negócio de cosmético aqui, que eu não entendo muita coisa de cosmético, beleza? Tem aqui os tops, galera, olha aqui os tops, beleza? Tops, ah! Eu não vou ver esses tops não, se vocês quiserem explorar os tops. Tem os tops aí pra você ver os tops players, beleza? É, aqui que tem aqui, é a loja, galera. Então, tipo, tem uma loja aqui bem massa mesmo, você tá comprando seu pet e os seus negócios. E o que é legal, galera, é que mostra de onde o cara joga, tá ligado? Eu acho que vocês viram aí passando uns jogadores aí de Windows e um jogador de Android. Então, isso aí é bem massa mesmo, tá ligado? Aqui desse lado direito, galera, tem os criadores do mapa, mano. Lobby construído por Giovanna Machado F, YT Rio e a Laura SZBR, galera. Então, esses daqui são os criadores desse lindo lobby, mano. Meus parabéns, porque o lobby tá show de bola. E tem vários minigames legais que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera. Tem o treinamento, beleza? Pra você tá treinando aí. Tem o Bad Roars, galera, assim, o nosso famoso Bad Roars. Tem o T-Bridge, que é um minigame que a galera tá gostando bastante ultimamente. Tem o Skyros, o clássico, né? Acho que é o servidor... O servidor não, né? É o minigame mais jogado, assim, de Minecraft mesmo. Tem o HG, mano, bem top, galera. Por que é bem top, mano? O servidor é muito bom porque tem o HG raiz, galera. Sabe aquele HG de fazer sopa, etc? Que tem vários kits, blá, blá, blá? Mano, assim, esse HG é o único servidor brasileiro que eu conheço, tá ligado? Que eu conheço e que tem o HG raiz. Então, tipo, ele é bem top mesmo, tá ligado? E aqui tem os duelos e aqui é o em breve. Então, tipo, bem top mesmo. Cara, eu vou tá tentando jogar um duelo aqui de primeira, mano. Só pra tá mostrando pra vocês. Oh, man! Então vamos cair aqui com um duelozinho, mano. Eu não sei o que que vai ser, mas eu espero que seja... Vai, é um duelo da hora, mano. Se for sumô, eu vou tomar um pau, galera. Provavelmente é um sumô. Ah, de sopa, galera. Então aqui é bem top mesmo. Ah, contra o player de Android, galera. Então eu não vou nem ter girado tanto, mano. E minha config tá meio zoada ainda, porque eu tava te fazendo thumb, então eu tenho que arrumar minha config e tal. Já combei aqui o cara. Tá, massa. É, galera, é meio desigual, né, jogar contra o Android, galera. É meio desigual, mano. Toma, o cara aqui já tá sendo amassado. Beleza. Tá, aqui o cara... Tadinho do cara, né, mano? Pô, é que o Windows jogando contra o Android, galera, chega a ser desigual, mano. É, chega a ser desigual. O cara até falou que eu era mobilador ali, então é... Então é isso, galera. Cosméticos eu não quero comprar. Ah, é. Pronto, é que eu tinha apertado ali. Beleza. É, que eu sou cosmético ali. Eu sou cosmético, né? Beleza, galera. Eu tive ali, sem querer, o azar, né, de ter jogado contra o Android, mano. Porque, cara, mesmo se o Android for bom, é bem difícil de jogar, tipo, nível de algum mobilador que seja bom, tá ligado? Como eu jogo bem, fica meio difícil aí pra quem for Android. Mas tá bom, como vocês viram, o ping é BR. Então isso daí é bom, galera. Então, tipo, se você tiver uma internet razoavelmente... Não precisa ser uma internet boa, só uma internet razoável, você já consegue. Beleza, até aqui no Skyros, ali tem as informações, mas como eu já conheço o Skyros, etc. Ali tem... Mano, loja, eu não vou comprar kit, não, cara. Eu sou doidão, vou jogar direto, galera. Vou jogar direto o Skyros, mano. E agora só tá esperando aí, tá entrando mais players, tem alguns segundos aí. E vamos tá jogando essa parte do Skyros. Mano, lotou rápido, galera. Caraca, mano. Lotou muito rápido, mano. Graças a Deus. E eu espero estar ajudando esse servidor, mano. Na moral, você aí, galerinha da Horus que tá assistindo, mano. Eu espero do fundo do meu coração tá ajudando o servidor a crescer cada vez mais, mano. Porque esse é o objetivo de eu estar fazendo esse vídeo. Porque é um servidor muito bom, galera. Olha aqui, esse mapa bem legalzinho, mano. Lembro... É parecido com o mapa da Hypixel, tá? Eu tô meio lagado, acho que é porque eu tava andando. Pronto, vamos tentar deslagar aqui. Menino, eu não quero escolher kit, galera. Eu vou ter que escolher kit, mano. Eu não vou escolher kit, não, velho. Eu não vou. Eu não vou escolher kit. Vamos lá, então. 3, 2, 1... E é isso, galera. Vamos tá pegando aqui minhas coisas. Vamos pegar a espada primeira. Era pra eu ter pegado a maçã segunda. Mas tá bom, galera. Deixa a maçã ali que não vai fazer diferença alguma. Ela tá lá. Tá, vamos pegar já essa espada. Pá, 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 pá. Beleza. Vamos ver que mais coisa tem aqui. Oh, um... É, tem umas coisas bem boas, galera. Tem umas coisas bem boas. Tá, agora é hora de eu me equipar, tropa. É hora. Pronto, galera. Beleza, mano. Se vir algum doido aqui, eu já vou tentar matar esse doido. Mas como não vem nenhum doido... É, eu achei que tinha um doido aqui. Eu vou rushar meio, galera. Vou rushar meio. Eu não sei se eu vou ganhar. Provavelmente não. Mas enfim, tropa. Enfim, eu acho que eu não ganho... Ah, youtuber! Oh, man. Então você vai morrer pra outro youtuber, Zé. Morreu pra outro youtuber. Ai, mano. Youtuber morreu pra outro youtuber, galera. É isso, mano. Eu não tenho tag youtuber porque eu não pedi, mas é isso, galera. Vamos lá aqui. E bem. Ah, aqui tem... Beleza. Pronto, matei. Opa, fiquei meio tenso, né, galera? Mas já fiz aqui o meu butterfly click e já era, tropa. Agora eu consigo rushar meio. Beleza. Já matei, então, dois players, galera. Já matei dois players. Então, mano, eu acho que essa partida aqui tá tudo encaminhando pra eu ganhar, né, minha tropa? Falta quantos jogadores? Falta quatro jogadores. Eu já matei dois e beleza. Eu tenho aqui... Tá, eu tô vendo que tem um doido... Ruxando aqui pra mim. Mas ele já vai de base, mano. Ele já vai de base. Porque você já era. Sua vida... Sua vida já entregou que você vai de base, meu parceiro. Minha vida já... Sua vida, né? Minha vida não, né? Sua vida já entregou que você vai... Então, você também quer vir de base, então, cara. Esse cara aqui já tá um pouco mais forte do que eu, mas não tem problema porque eu tô fazendo a kill em todo mundo, galera. Pronto, mano. Matei quatro já, mano. Então, tá bem safe. Eu vou não estar usando aqui isso daqui que eu não sei o que que é, mas é ajudante. Soltei dois ajudantes aqui. Não, soltei um. Achei que eu tinha dois ajudantes. E pronto, galera. Agora eu tô um pouquinho mais forte, meus manos. E também tô um pouco sem vida, mano. Então, eu vou ver se eu consigo comer aqui um pouco. E aquele doidão aqui... Ah, tem um doidão. Isso. Ruxa meio, vai. Só falta você. Ruxa meio porque só falta você, meu mano. Ruxa, ruxa. Tchau, 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 tchau. GF, galera. Pronto. GF, GF, GF. Ganhei a partida, mano. Mano, ganhei a partida fazendo muita kill, cara. Acho que eu fiz umas cinco... Fiz cinco kills. Nossa senhora, galera. Mano, isso aí foi um baita de um GF, galera. Tipo, não foi um GF normal, tá ligado? Foi um GF extremos do GF. Caraca, mano. Gostei. E como vocês viram, galera, não teve lag a partida, mano. Pelo fato de ser ping BR, mano. Então, tipo, foi ping BR. Então não teve lag, mano. Cara, eu vou só estar dando uma olhada aqui também no... É... HG, galera, tá ligado? Porque eu acho que o HG é bem top. Eu também tô mostrando pra vocês um HG raiz, tá ligado? Não sei se vai ter muito player pra HG, tá ligado? Porque acabou de atualizar o servidor. Então não tem muitas pessoas jogando ainda, creio eu, né, mano? Vamos estar entrando aqui no HG pelo fato de ser um HG raiz. Como eu já sei jogar HG, mano. Vamos estar entrando aqui em um HG solo. Cara, mano. Se você quer, mano. É sério. De verdade. Ah, arena cheia, galera. Então tá cheia. Então não consigo estar jogando meu HG. Eu realmente queria estar jogando HG. Mas eu fico muito feliz em ver, tipo, arena de HG cheia, tá ligado, mano? Porque o HG é um minigame muito bom. É um minigame raiz, cara. Caraca, mano. De verdade mesmo. Fiquei feliz, cara. Cara, mano, muito massa, galera. Nossa, muito massa. Eu não esperava que realmente estivesse cheio o HG. Mas eu realmente queria mostrar o HG pra vocês. Mas eu acho que vocês devem estar entendendo qual o HG é. Então tá bom. Eu vou jogar, então, mais um duelo, galera. Eu acho que duelo vai ser muito massa pra eu estar jogando duelo, mano. Nossa senhora. Vamos estar jogando esse dueluzão aqui, mano. Beleza, galera. Vai estar começando aqui o meu dueluzinho, mano. Como você pode estar vendo, eu vou estar jogando contra a Jujuba, galera. Jogando contra a Jujuba. Eu espero que ela seja mobilador, não seja androide. E... É o quê? Sumou, androide. Ah, sumou. Os caras têm bem mais clique, mano. Mas... Nossa, velho. É, já era. Eu vou ganhar, mano. A movimentação de... Nossa, a movimentação de mobilador, galera. É muito... É... Não... É bem... Bem desigual, galera. Nossa, modo sumou, velho. Ela já tá ligada que eu sou mobilador, né, velho? É, já dá pra saber, né, mano? Pô, mano. Só daquele stref que eu... Só esse stref aqui que eu tô fazendo já... É... Só esse stref aqui que eu fiz já deixa bem claro que eu sou mobilador, cara. De verdade. Eu só queria estar realmente mostrando o HG, mano. Caraca, eu vou ver se consigo estar mostrando o HG mesmo, mano. É, o HG tá cheio. É, galera. O HG tava cheio. Eu não consegui mostrar o HG, mano. Mas é, o bom que o servidor da hora... Você pode estar fazendo mais do que uma sala, né, mano? Acho que só tem uma sala de HG. Fazer umas duas, três, eu acho que seria legal, mano. Pra estar jogando aí, beleza? O HG é um servidor bem massa. E espero que depois do meu vídeo, cara, tenha melhor ainda, crescendo cada vez mais esse servidor. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei, que isso daí ajuda muito pro crescimento do canal e pro feedback. Se não for inscrito, inscreve no canal, ative o sininho. Tô postando dois vídeos por dia. Então vai estar ajudando cada vez mais o crescimento, pra você não perder nenhum conteúdo. Então é isso aí. Muito obrigado a todos, um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis.